Música Frente adaptado nessa quebra usa Faz barca a volta de recife e o calibre cruz O meló no plantão só quer encher o bolso Beijo na mão do patrão, presta certinho pro moço No meu pescoço, os finos brilhos do pingente Levo meu sangue na cintura Quem te incomodou, no meu peito, procurou de lé Joga no pó, que eu morro em minha próxima glória Vai rolando nada de cor, eu vejo todos lá no pó Mandando pra cincar gló, quero batizar geral logo Muito louco de Watt e Rock, cês sabem a contenção dos pacotes Mais tarde nós da roda de cor Desce de elogio, eu tô doido pra chapar Ligar em nós, qualidade não vai faltar E látis claros, cheio de pente pra gastar A nossa estrela que nunca vai apagar O meu pescoço, os finos brilhos do pingente Levo meu sangue na cintura Quem te incomodou, no meu peito, procurou de lé Eu vou não Eu vou sö Me Se inscreva no canal.